Benção do dia! E o Deus de paz em breve esmagará debaixo dos vossos pés a Satanás. A fé que pensa é atrevida, é violenta, é louca, é sobrenatural. Violenta porque se crê que o Deus de Davi é o mesmo. Jamais vai permitir que novos Golias prevaleçam. Tenha um dia abençoado!